Você sabia que se pegar milho de pipoca, coloca... Não é possível que foi só eu que vi 50 contas ali, né? Colocar 100 gramas pra estourar. Mano, por que que tem uma chave no seu arroz? Não se esqueça de tampar a panela. Uê, mas tu nem tampou? Adiciona no liquidificador com 500 ml de leite, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e agora bate por 5 minutos. Peraí, tu colocou foi aquela mesma chave que tava em cima do arroz no começo do vídeo? Depois é só coar com a ajuda de uma peneira e levar ao freezer por 8 horas. A chave é pra dar um sabor especial? Vai render um delicioso sorvete de pipoca por menos de 3 reais. Sorvete de pipoca. Eu nunca experimentei. Será que presta? Se você tá tentando lavar sua mão, seu sabonete quebra. A questão é, quem é que quebra um sabonete lavando a mão? Mas relaxa, dá pra resolver isso com dois ingredientes. Pra isso, você vai precisar de uma faca e outro sabonete. Com a faca, corta esse novo sabonete no meio. Mano, eu acho que esse tutorial já começou um pouco errado, mas bora ver o que que vai dar. Depois acende um fósforo e começa a queimar uma vela. Vai despejar todo o líquido que ela soltar na metade do seu sabonete. Peraí, mano. Mas tu nem falou que ia precisar de vela? Depois é só juntar essa metade com a metade antiga. E pronto, agora você pode lavar sua mão sem quebrar seu sabonete. Não sei porquê, mas eu tô com uma leve impressão de que o seu tutorial não vai funcionar, hein? Oxe, o gato tava massagindo a laranja. O gato parece ser experiente na cozinha, hein? Será que não cai pelo enquanto ele tá fazendo a comida, não? Oxe, esse gato aí deixando a Maria Braga no chinelo. Mano, olha só da onde a menina tirou pimenta. A cada segundo que passa, esse vídeo fica mais doido ainda. A menina tá fritando pimenta com quiabo. Será que isso vai prestar? Ó, ainda jogou um tempero. Parece que tá ficando bom, hein? Mano, eu não sei nem o que comentar. Mas é isso aí. Tô indo comer melzinho até que eu tive uma ideia. Opa, conta pra nós essa ideia aí. Coloquei meu mel na mesa, uns equipamentos e pintei. Pintei mais um pouco. Mano, o cara pinta bem. Recortei e colei. E agora, depois dessa ideia maravilhosa, eu vou saborear o Bruno e Marrani. Meu Deus, eu não ouvi o que eu ouvi, não. Ouvi? Mano, me ajuda aí, porque eu já tô um mês e sete dias sem tomar água. Uê, por que que tu guarda uma laranja dentro da máquina de lavar? No mínimo, esse cara vive em 2054. Realmente, isso é muito chato mesmo. Quando o ônibus tá cheio e o motorista continua parando pra pegar passageiro. Tu se sente como se tu estivesse dentro de uma lata de sardinha. Minha mãe, tranca a porta porque tem um marginal lá fora. Meu parceiro lá fora me esperando. Quem nunca passou por isso, né? Pior mesmo é quando tu é a má influência. O ano era 2014 e meu sonho era ter um desses. Na minha época, todo mundo queria ter aquele celular que tinha umas 75 teclas e parecia uma caixinha de som. Mano, me empresta tua tatuagem. Mano, o brasileiro já tá em outro patamar. Sabe aquele momento que você tá tentando colocar leite na caneca, mas tem algo de errado com a colher e você não sabe mais o que fazer? Mano, eu acho que tu não leu o manual de como usar a colher, hein? Eu tenho uma solução. Tudo que você vai precisar é de um martelo. Uê, aqui nós guarda o martelo dentro do fogão. Na casa dele, ele guarda no congelador. Tu vai macetar a colher assim até ela ficar desse jeito. E tá pronto, só servir o seu leite. Então quer dizer que eu tava usando a colher de forma errada a minha vida inteira? Mano, o gato tá descascando uma mexerica com uma pinça. Isso faz um som tão relaxante. Rapaz, o gato é bom na cozinha, hein? Mano, foi só eu que percebi que esse negócio que ele fez ficou igualzinho o ovo cozido? Perguntas para os meninos, parte 3. Opa, bora que bora. Qual é a primeira coisa que vocês reparam em uma menina? Joelho. Vocês preferem meninas com moletom ou com vestido? Nu. Vocês gostam de fazer cal com a gente? Depende. Vocês preferem as mais velhas ou as mais novas? Aposentadas. É verdade que vocês usam a mesma cantada com todas? Positivo. Tu também percebeu que ele entrou de chinelo e meia na banheira? Mano, eu acho que ele tá um pouco puto. É impressão minha ou ele tirou um ovo de dentro do vaso? Não é possível que ele vai comer isso, né? Miojo com ovo cru. Esse maluco é corajoso. Se você tá na sala de aula que não pode comer e beber, tá com o M&M na mão. Mas você acha que isso é bem fácil de resolver. Opa, ajuda nós aí. E se eu não tiver uma garrafinha de água? Eu posso usar um galão? Primeiro, pega seu fardo de água, tira uma garrafa e abre sua tampinha. E aí, enquanto você toma sua água, abre seu pacotinho de M&M até tomar tudinho. É, eu acho que o galão não vai ser uma boa ideia, não. Depois coloca o seu M&M dentro da sua garrafinha até encher o máximo. Uma folha em branco serve uma mensagem pra ficar mais claro que não é comida. Rapaz, com essa mensagem sua aí ninguém vai desconfiar, não. Pode ficar tranquilo. Enrola em volta da sua garrafinha. E pronto, agora você pode comer seu M&M no meio da sala de aula, porque vou achar que você só tá bebendo água. Confia que ninguém vai desconfiar. Mas você tá longe da sua gaveta e não consegue abrir, mas você acha que isso é bem fácil de resolver. É claro que é fácil. É só tu levantar e abrir a gaveta. Aí você vai precisar de um cabide, uma canetinha amarela e um alicate. Isso tudo, só pra abrir uma gaveta? Tira a tampa do seu alicate, desenrola o cabide até abrir. No seu buraco maior, abre bem e estica. Peraí, mano. Essa frase ficou um pouco estranha. Vai ficar desse jeito. Aí é só você levantar. Mano, beleza. Encaixar o cabide no seu buraco, voltar pra sentar e pronto. Só puxar que vai abrir normalmente. Uma palavra resume esse cara. Gênio. Expressões que eu não consigo usar aqui em Portugal, parte 3. Opa, conta pra nós essa expressão aí. Opa, tô cheio de pica hoje. Peraí, tu tá cheio de quê? E tu, tá cheio de pica também? Oxe, eu não, tá louca? Ah, não diga, eu não tentava com tanta pica, hoje já não tá? Eu acho que tu tá me confundindo, hein? Já pensou besteira, né? Uai, e como não pensar? Tu chega pra pessoa e pergunta se ela tá cheia de pica? Pica aqui nada mais é porque é uma forma de se referir à disposição, energia. Tá com muita pica, tá com muita disposição, tá com muita energia. É, se tem uma coisa que eu não teria, é maturidade pra morar em Portugal. Sabe aquele momento que você tá tentando colocar sua comida, mas tem algo de errado com o prato e você não sabe mais o que fazer? Eu tenho a solução. Opa, ajuda nós aí porque eu já tô há 5 horas e meia tentando colocar comida aqui no prato. Tudo que você vai precisar é de uma casca de melancia. Peraí, mano, agora surgiu algumas dúvidas aqui. Desde quando isso é casca de melancia? E por que que tem uma casca de abóbora no seu congelador? Vai colocar sua comida e agora se servir. Mano, se não fosse tu eu tava aqui sem almoçar até agora. Valeu aí. Depois que o feijão cozinhou, em uma panela eu coloquei um pouquinho de óleo. Rapaz, eu acho que tu exagerou um pouquinho no óleo, hein? Eu já tinha picado um pouquinho de cebola antes, agora vou acrescentar no óleo. Se ele gastou esse tanto de óleo pra fazer feijão, imagina pra fazer arroz. Assim que a cebola começou a fritar, eu coloquei o feijão pra refogar. Acho meio difícil a cebola fritar nesse tanto de óleo aí, né? Mas quem sou eu pra julgar? O sal, gente, vai a gosto de cada um. Como eu já tive problema com hipertensão, eu procuro sempre tá controlando pra não errar a mão. Relaxa, mano. Da próxima vez você não vai ter problema, não. Tu vai falecer direto. Depois eu coloquei um pedacinho de bacon pra dar aquela suavizada e não ficar aquela coisa muito pesada. Esse cara tá zoando, não é possível não. E tá aqui um segredo, gente. Pra ficar com sabor mais encorpado, eu acrescentei duas colherinhas de manteiga. Gente, vocês não tem noção, só o cheiro já tá de matar. Tá de matar mesmo. Eu já tô passando mal daqui. Rapaz, que situação difícil de resolver, hein? Esse cara é foda. Ele sabe como usar o cérebro de uma maneira diferenciada. Sabe aquele momento que você tá tentando abrir o refrigerante, mas tem algo de errado com a tampa e você não sabe mais o que fazer? Rapaz, eu já tô há três dias tentando abrir o meu refrigerante aqui. Ajuda nós aí. Eu tenho a solução. Tudo que você vai precisar é de um martelo. Peraí, mano. Por que que tem um martelo e uma chave no seu congelador? Uma chave de preferência amarela. Vai colocar a chave aqui em cima do refrigerante, dá uma batidinha com o martelo e tá aberto. Puts, mano. Eu só tenho chave azul aqui. Será que vai funcionar do mesmo jeito? Moro em Portugal há cinco anos e ainda não tenho maturidade. Cacacá, parte 3. Bora ver o que temos pra hoje. Point na bicha. É, já começou estranho. Casal do grelo. Eu acho que aí só entra mulher, hein? Matança. Rapaz, eu não sabia que Portugal era tão perigoso assim, não. Rojão grande. Ah, mano. Esse daí é até tranquilo. Até porque tem uma cidade aqui no Brasil que chama Rolândia. Purgatório. Ah, mano. Lá parece ser bem ajeitadinho, hein? 11 rolas de 30 centímetros. Imagina só. Tu encontra com um colega teu no supermercado. Aí ele vai e pergunta o que que tu tá comprando. Aí tu vai e fala. Ah, eu tô comprando umas rolas aqui de 30 centímetros. O barulho que ele faz é engraçado. Eu sei que tu pensou naquele meme. Apaga a luz que eu sou tímido. Oxe, esse coelho aí tomou umas. É impressão minha? Ou esse cara tava tentando fazer o cachorro dormir no colo? Tu pensa que é só um peidinho. Aí quando tu solta, tu percebe que não era só um peidinho. No mínimo, esse rato aí foi treinado pelo James Bond. Rapaz, esse maluco aí deve falir a barraquinha de tirar o alvo. Mano, é muito bom fazer isso. Mas quando fazem isso com tu, aí é ruim. Essa frase ficou estranha, mas ok. O professor deve ter ficado sem entender nada. Esse papo aí tá meio diferenciado. Rapaz, imagina se isso aí pega no olho. O importante é que ele salvou o ovo que ia cair no chão. No mínimo, esse gato assiste John Cena. Depois dessa, eu tenho certeza que ele ficou ali no chão mesmo. Já pode colocar esse elefante na NBA. O cara ativou o instinto superior e nem percebeu. Aquele tipo de coisa que só acontece uma vez na vida. E esse aí foi o compilado da semana. E se tu chegou até aqui nessa parte do vídeo e ainda não tá inscrito, eu não sei o que que tu tá fazendo da vida. Bom, eu não sei se tu sabe, mas só quem é foda de verdade mesmo se inscreve nesse canal aqui. E além de se inscrever, ativa o sininho pra ser mais foda ainda. E antes de tu sair desse vídeo, vai aqui na descrição porque eu vou deixar os compilados parte 1, 2 e 3. Eu garanto que tu vai clicar em pelo menos um deles e não vai se arrepender. E no mais é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Um abraço pra você. Vida pro resto da sua vida.